Sem você Sem você Sem você Sem amor É tudo sofrimento Pois você É o amor Que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste Ao desespero e à solidão Nada existe E o tempo é triste Sem você Meu amor Meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu Viva Viva em paz Para que eu não sofra mais Canta Canta mágoa Assim No mundo Sem Você Viva em paz Viva em paz Você Você É o que resiste Ao desespero E à solidão Nada Nada Existe E o tempo E o tempo é triste E o tempo é triste Viva em paz Viva em paz Viva em paz Não entendi Nada Nada Viva em paz Viva em paz Viva em paz Cheia Cheia de mágoas Cheia de mágoas Cheia de mágoas Pelas estradas De caminhos sem fim Tão sem ninguém Que pensei até Em morrer Em morrer Mas vendo sempre Que a minha sombra Ia ficando Cada instante é mais só Muito mais só Sempre a caminhar Para não Mas voltar Eu quis morrer Então eu via Que eu não morria Eu só queria Morrer De muito amor Por ti E hoje Eu volto A mesma Estrada Com a esperança Infinita No olhar Para entregar Todo um coração Que o amor Escolheu Para não Para não Morrer Morrer De morrer Para não 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 é mais Sertão Ai Sou azulão Vai contar Com banheiro Vai Vai Vou azulão Azulão Com banheiro Vai 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 Ser-me Ingrata Diz Que Sem ela O Sertão Não É Mais Sertão Ai Sou azulão Vai 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 Coisa que não há, renego Nem tão pouco desapega Ter gostado de você Um gostar desenchacido Incruado e recolhido De ninguém se aperceber Matutando, vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz o ninho pra você Juriti me espreita triste E a jantaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos faz clarão É um verde, é um azulão Te é sangue furta cor Que me dá Desasso seco Me suca e nem no cego Mancando que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta-feira Canta-feira E me jurei-te Canta-feira E me empurra Uma canção Canta-feira Me roça aqui Me roça aqui Meu sabião Bem de chum Ao coração Pousa aqui Meu colibre Vê se tu tem pena de eu Quero ser teu bacuri Eu quero ser Quero ser de vós Me ser Quero ser de vós Quanto mais Se desfeitei Me despreza Me despreza Me despreza Me despreza Me despreza Me despreza E me despreza Me despreza Pra você Me despreza Pra você Volta bem O amor de Deus, meu bem De graças tão ariscas A me causar prazer Ei, de te ver, ouvir, beijar, morrer Contigo num mais doce bem Querer Volta bem O teu cruel destino Não mais lamentarei Sozinho e abandonado Suspiro, eu choro, eu morro Condenado Por dor cruel E por amargo O teu fardo Volta bem O amor de Deus, meu bem O teu fardo O teu fardo Não Não pode mais meu coração Viver assim Não seja a fita Sempre assim Como um luar Desesperado A derramar Melancolia em mim Poesia em mim Poesia em mim Coração Coração O teu fardo O teu fardo Amor É Entendido Ah A derramar melancolia em mim, poesia em mim Vai triste canção Sai do meu peito e semei a emoção Que chora dentro do meu coração 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 Amém. 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 Dencosa, cestrosa, aterrissosa, odorosa flor Maldosa, formosa, sertaneja, meu lindo amor Anchinho, benzinho, meu carinho, meu beija-flor Com pena, sem pena Que minha alma te adora ao rigor Quando tu passas na orla dos montes Caminhos da ponte da tarde ao correr Meu pranto rola por sobre a viola Que a noite consola no seu gemer Provocante, radiante, delirante, ondulante No teu vado intimado tu nos fazes até chorar Logo a gente, a gente sente Os desejos dos teus beijos Os desejos dos teus beijos Que apenas fazem delirar Ingrata, ingrata Volve a mim o teu doce olhar Teu riso me mata Me sufoca, me faz panzão Desata, desata Esse olhar do meu coração Ingrata, ingrata Suspirose, rerê do sertão Também se passa as formosa e tirana Na minha chopana, na tarde ao cair Vou te seguindo na estrada arenosa Com a rola saudosa, carpir, carpir Na dança deslizas E assim pisas mil corações Teu peito é o leito Doce leito das tentações Teus olhos, teus olhos Vagalumes de ingratidões Teus olhos, teus olhos São que sumes de nossas paixões Teus olhos, teus olhos, teus olhos Se te quero é porque sois meu amor Mi cómplice e tudo E na calle coto a coto Somos muito mais que dois Somos muito mais que dois Eu te espero... Se te quero é porque sois meu amor Meu amor Ainda rzeczamento Assim, teus olhos conflijkem Minhas acordes cotidáneas Te quero porque sois suas mãos 抑am para a justichia Se te quero é porque sois meu amor Mi complexo e tudo E na calle coto a coto Somos muito mais que dois Somos muito mais que dois Todos os sonhos me conjuro Contra a mala jornada Te quero por tu mirada Que me irá e sempre há futuro Tu boca Que és tu Ai, minha Tu boca não se equivoca Te quero porque tu boca Sabe gritar rebeldia Se te quero é porque sois meu amor Mi complexo e tudo E na calle coto a coto Somos muito mais que dois Somos muito mais que dois E por tu rostro sincero E tu passo vagabundo E tu llanto por o mundo Porque sos pueblo Te quero E porque amor não é a oriola Mi cantita amor a oriola E porque somos pareja Que sabe que não está sola Te quero Te quero E em mi paraíso És de si Que em mi país Mi rende beiva feliz Aunque no tenga permiso Se te quiero És porque sois minha mão Mi complexo e todo E na rua junto a curto somos muito mais que dois E na rua junto a curto somos muito mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois Lenta e transparente Cruza no espaço sonhador e bela E na rua junto a curto somos mais que dois Conselha Toda natureza E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E que chora E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois Eu E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos mais que dois E na rua junto a curto somos maiselia E na rua junto a curto somos mais que dois Morte, estrela, eu lhe diria, desce a terra, o amor existe. E a poesia só espera ver nascer a primavera para não morrer. Não amor sozinho, é juntinho que ele fica bom. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, tanto encanto que não tem mais fim. E no entanto, ele nem sabe que isso existe. E é tão triste se sentir saudade. Amor, eu lhe tirei, amor que eu tanto procurei. Quem me dera eu pudesse ser a sua primavera. E eu te pois morrer. E depois Mãe Onde está você? Se o sol morrendo te esconder Onde ouvir você? Se a tua voz A chuva apagou Onde ir buscar Se o coração Bater de amor Pra ver você Hoje à noite não tem luar E não sei Onde te encontrar Pra dizer Como é o amor Que eu tenho pra te dar Passa a noite Tão devagar Madrugada é silêncio e paz E amanhã que já vai chegar Onde te despertar Vem de presa De onde estás Já é tempo do sol ranhar Meu amor Que é tanto Não Pode mais esperar Tira 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 Vem de presa Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe e o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim No mundo sem você No mundo sem você Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe e o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim No mundo sem você O amor Deve ser a pergunta Que não se faz Uma dúvida Que jamais É saciada Eu não entendi Nada Andei sozinha Andei sozinha Cheia Cheia De mágoas Pelas estradas De caminhos Sem fim Tão Sem ninguém Que pensei Até Em morrer Em morrer Em morrer Mas Vendo Vendo Sempre Que a minha sombra Ia ficando Cada instante Cada instante É mais só Muito mais só Sempre a caminhar Paraná Para não Mas voltar Mas voltar Eu quis morrer Eu quis morrer Que eu não morria Que eu não morria Eu só queria Eu só queria Morrer De muito amor Amor Por ti E hoje Eu volto A mesma estrada Com a esperança Infinita Infinita No olhar Para entregar Todo Todo Um coração Que o amor Escolheu Eu Para Para Morrer 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 De Morrer Se Morrer De Morrer Morrer De Morrer A CIDADE NO BRASIL Vai, vai ver-me ingrata Diz que sem ela o sertão Não é mais sertão Ai, vou azulão Vai contar, companheiro Vai Vou azulão, azulão Companheiro, vai Vai, vai ver-me ingrata Diz que sem ela o sertão Não é mais sertão Ai, vou azulão Vai contar, companheiro Não é mais sertão Ai, vou azulão Vai Coisa que não há renego Nem tão pouco desapega Ter gostado de você Um gostar desenchacido Incruado e recolhido De ninguém se aperceber Matutando Vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz o ninho pra você Jure-te Me espreita triste E a jantaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos Nos teus olhos Faz clarão É um verde É um azulão Te é sangue Que furta cor Que me dá Desasso seco Me surca E nem no cego Mancando Que é beija-flor Não me encrespe a vida Assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz Essa graçola De me abrir Essa gaiola Pra depois Não me prender Canta Canta Ferme Jure-te E me empurra Uma canção Sabia Me rosa Pousa aqui Meu sabião Bem de chum Ao coração Pousa aqui Meu colibre Vê se tu Tem pena de amor Quero ser teu 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 Quanto mais se desfeiteia e me despreza Mais me achas tu pra você Volta tem o amor de um dos meu bem De graças tão ariscas A me causar prazer Hei de te ver, ouvir, beijar, morrer Contigo num mais doce bem Querer Volta, vem O teu cruel destino Não mais lamentarei Sozinho e abandonado Suspiro Eu choro Eu morro Condenado Por dor cruel E por amargo Volta, vem Volta, vem E por amargo E por amargo Não 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 pode mais meu coração Viver assim Não seja a vida sempre assim Como um luar Como um luar desesperado A derramar Melancolia em mim Poesia em mim Vai Triste canção Sai do meu peito E zemeia a emoção Que chora dentro Do meu coração E zemeia a emoção Ah Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado Como um luar desesperado A derramar Melancolia em mim Poesia em mim Vai Triste canção Sai do meu peito E zemeia a emoção Que chora Dentro Do meu coração 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 Amém. 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 O seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala comigo E nem me vê Preciso olhar o céu Pra compreender você O seu nome é uma faca Lâmina viada Enterrada em meu peito Até o fim É melhor morrer de uma vez Eu já estou Jogando a seus pés Tinha dó De mim O seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala comigo O seu nome é uma faca E nem me vê Preciso olhar o céu Preciso olhar o céu Pra compreender você O seu nome é uma faca O seu nome é uma faca De mim Eu já estou Jogando a seus pés Vem a dó De mim O seu nome é uma faca 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 O seu nome é um O seu nome é uma faca 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 Oh, vagabundo E tu lento por el mundo Porque sos pueblo, te quiero E porque amor no es aureola Mi canta de amor a oreja E porque somos pareja Que sabe que no estás sola Te quiero En mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero Pero es porque sois mi amor Mi complejo todo En la calle goto a goto Somos mucho más que dos En la calle goto a goto Jamás mucho más que dos En la calle Amém. 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 O meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor. Eu queria poder ir dizer a ele como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dele. Que é capaz dele gostar de mim. Acontece que eu estou mais longe dele. Do que uma estrela a reluzir na tarde. Estrela eu lhe tirei. Desce a terra, o amor existe. E a poesia só espera ver nascer a primavera. Para não morrer. Não é o amor sozinho. É juntinho que ele fica bom. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, tanto encanto que não tem mais fim. E no entanto, ele nem sabe que isso existe. E é tão triste se sentir saudade. Amor, eu lhe tirei. Amor que eu tanto procurei. Quem me dera Eu pudesse ser A sua primavera E a sua próxima vez. Amor, eu lhe tirei. Amor, eu lhe tirei. Mãe Onde está você Se o sol morrendo Te esconder Onde ouvir você Se a tua voz A chuva apagou Onde ir buscar Se o coração Bater de amor Pra ver você Hoje à noite não tem luar E não sei Onde te encontrar Pra dizer Como é o amor Que eu tenho pra te dar Passa a noite tão devagar Madrugada é silêncio e paz E amanhã que já vais chegar Onde te despertar Vem de presa De onde estás Já é tempo do sol ranhar Meu amor Que é tanto Não pode mais esperar E amanhã que já vai ter Não pode mais esperar E amanhã que já vai ter E amanhã que já vai ter